Olá, amado, bem-vindos a mais um Outro Tip, aqui no Beto Pede. Fala-vos o Pedro. Vou lançar o jogo entre o Betis e o Celta. O Betis é das equipas com mais porcentagem de over na Liga, salvo o Ré, terceiro ou a quarta. Uma equipa, só o Real Madrid tem mais golos marcados do que este Betis. Eu não sei se disse Celta, acho que disse Betis, não me enganei. Da maior porcentagem, porque o Celta está cá para baixo de porcentagem de over. Mas reparei num aspecto curioso que dá a indicação de que a equipa está diferente. Falando agora do Celta, nos últimos seis jogos do Celta, em cinco, ou sempre, ambas marcam, quer dizer que marcou e sofreu. Aqui a porcentagem de over também é interessante, nos últimos jogos. A última partida ganhou 3-1 ao espanhol, marcou 3-1, o Betis perdeu 3-2 fora. Espero aqui golos, aqui nesta partida. Mais por causa do Betis não concordo muito com esta odd, porque deve estar a 1,70 por aí, 1 mais 2,5, está 1,83 e portanto gosto e vou entrar. Até a malta, um grande abraço. Tchau. Tchau.